Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Feik, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui no Vulkan E como vocês podem ver pelo título e agora pela minha tela, sim, eu sou o novo admin aí do Vulkan É... não tem muito o que falar, tá ligado? Os caras pediram se eu não queria entrar aqui pro servidor O Higgy na verdade já tenta me puxar aqui pro servidor há um tempinho, desde que começou Mas como vocês sabem aí, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mexer mais com o servidor E eu não vou mesmo, eu só virei admin pra ajudar aqui o Vulkan Eu tô realmente gostando bastante do servidor, tô usando bastante aqui ele nas lives lá da Twitch Tô usando aí também pra fazer umas gravações que em breve vão sair E aí eu acabei pedindo aí se eu poderia ser um administrador E... enfim, eu virei administrador do Vulkan, tá? Eu não vou cuidar muito da parte de banimento ou de cuidar do servidor Como eu disse, eu não vou mexer com nada da parte técnica do servidor A tag admin é mais pra mim fazer conteúdo mesmo, pra mim fazer alguns vídeos E pra mim também ter uma interação maior aí com a galera do servidor Caso eu queira fazer algum evento, caso eu queira fazer uma partida especial, agora eu posso Então o vídeo de hoje vai ser jogando aí com a minha nova tag Eu vou tá jogando aí com o Higgy e... a gente vai gravar as mesmas partidas, mas de conteúdo diferente Eu pra mim vai ser minha primeira vez jogando com a tag admin E o Higgy vai tá gravando um vídeo de textura lá pro canal dele Então caso você queira também uma texturinha, passa lá no canal do Higgy Que vai tá saindo vídeo comigo de textura então, beleza? O vídeo dele deve sair aí amanhã ou depois de amanhã, não sei bem Mas, enfim, passa lá no canal dele e fica esperando lá Que com certeza ele vai colocar uma textura boa, né mano? Enfim, sem mais enrolação é isso Passa na minha Twitch também E lembrando só que a MineOn é minha lojinha de Minecraft original Se você quiser comprar o Minecraft Link aí na descrição e no comentário fixado com o tutorial de como comprar por boleto Eu tô vendo bastante gente tendo dificuldade aí de como que compra por boleto e tal E eu coloquei um tutorial aí na descrição Então, é... acessa lá também, beleza? No mais é isso então E... acho que é isso É nóis, deixa o like E agora sim, bora pro vídeo Ih, rapaz, o admin e o dono Vai ficar pequeno esse lobby Vai dar ruim isso aqui, hein? Tamo aqui na minha parte de ferro, velho Ô, é minha primeira partida também Eu não aqueci hoje não, hein? Eu também não Não, mentira que eu sei sim Eu ia fazer um fake O cara tá desde as 8 da manhã aí me chamando no Discord Quer dizer que não aqueceu, mano? É, deixa baixo, deixa baixo Só não vamos se atacar tão cedo, né? Pelo amor de Deus Não quero ter que te matar logo Eu acho que ainda tá bugando aquele coraçãozinho, sabe? Que coraçãozinho? Aquele coraçãozinho tá sumindo do nada, assim Ah, meu Deus Olha o cara, velho Ai! Só porque é dono, o cara já tá usando aquele criativo Quase que eu caí aqui E eu já tô no meio, não sei como, cara Já tô no meio, já tô no meio Já tô no meio Ah, meu Deus Já pegaram tudo do meio, velho Certeza que o Higg veio de Game Mode Vem ou não veio? Não vem nada Calma, só que tem um homem Ah, irmão, desculpa Depois nós tira a print, cara Putz Ele vai querer tirar a print Eu vou deixar porque ele não tá nem me atacando Tirou, 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 tirou Tirou, tirou, tirou Sai, Higg, sai Sai, sai O cara tá furo A gente pode time Aqui a gente não vai tomar banho É, lógico É o admin e o dono Ó, ali tem um cara Eu vou pra ele Tchau, Higg Eu vou deixar você aí sozinho Eu tô menos, cara Eu também vou Não, fica aí, Higg Vai pros outros Eu vou sim Não, vai pros outros Ó, o Higg, velho O cara tá roxando Igual um louco, mano Opa Acho que você vai morrer, hein Vou não, vou não, vou não Acho que você vai Comadinho, comadinho Hum, foi Ah, mas ele tá me abusando, né? Abusando o que, mano? Nem fiz nada ainda 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 não abusei A gente tem que fazer um vídeo A gente tem que fazer um vídeo Fazendo o poder do admin E contra o poder do dono Eu acho que a gente vai retomar mil dislikes No vídeo Que é frente com nós aqui, ó Caros Ó, o cara é formal Caros, sou fake Calma aí Se liga, se liga Se liga como que eu vou pra aí Cuidado atrás de você Ah, eu não posso dar Eu não posso dar TP Eu achei que eu podia Eita, o cara tá Oh, cara, tio Calma aí, eu já vou te ajudar Que isso, que isso Que isso, Higg O cara tá Relaxa Pronto, foi Mano, o cara tava muito travado Eu tirava Puxa eu, puxa eu, puxa eu Puxa eu, puxa eu Puxa eu, puxa eu Salve, galera Não aconteceu nada Salve, galera Salve, galera Eu tirava Tirou, né, irmãozinho Tirou, né? Tirou, hein Acho que tirou Não Não, se ele tirou Ah, não O cara tá de game mode voando Pera, 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 senhor Pera, senhor Muita calma nessa hora, senhor Muita calma Olha o cara, velho Não, 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 não Não, não, não Ui Fica aqui Afidinho Dá pra pensar um negócio aqui, ó Olha as ideias Nossa Ai Ai, meu PC Cajou aqui, cara Ai Ai, alguém morreu aqui Morreu onde? Não sei Eu peguei Enderpeel Calma, Higg Piedade Não, agora vem aqui que eu vou matar você também Não, você não me mata não Você não me mata não Falou Não, pera aí Tô escondido Você nunca vai me encontrar Ai, caraca, que susto Não, não, Higg Pera aí, pera aí, mano Pera aí, mano Eu tenho família, tio Eu também tenho família, pô Também Eu tô com cuidado de matar, porque Galera, o Sofer que também tá gravando vídeo Aí eu tô com um pouco de medo de matar Não, 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 não Vamos pra próxima Vamos pra próxima Ó, tem um youtuber Tem um youtuber, tem um youtuber PV Não é, não é PVGamer Não é youtuber Esse cara é meu youtuber Ele é de mim também Ele é de mim? Ah, ele sai da partida Ah, tá Ele sai da partida Ele não ia aguentar O que a gente ia fazer Nunca ele ia aguentar, coitadinho Não, ia mesmo Bora lá Eu tô indo pro mini fist Já, já tô, já Ih, você tá lerda aí, irmão Ih, já tô no meio Ah, você não fez isso Por que você não tá no meio? Não, pior que eu não Eu acho que o cara foi voando Pior que eu não chatei Pior que eu não chatei Dessa vez Você não chatei? Ai Eu tô indo pro meio aqui agora Cheguei, mano Eu acho que o cara veio voando Tô matando esse cara do meio Já foi Easy peasy Easy peasy Tô fugindo do caramba Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui no seu peito Me ajuda Me ajuda, peito Corre gola Ai, o cara tá largado, Rick Calma, calma Ele tá meio lagadinho Ele tá meio lagadinho Ele vai... Ai, ai Cuidado, eu tô sem vida Eu tô sem vida Eu não achei maçã, velho Que isso? Tão fazendo a chance, ele que foi mim, velho Mas você não vai acreditar Esse cara Vai, amigo Não, tadinho Ele escorregou Foi culpa dele Ele que escorregou Já foi esse daqui também, ó A ponte tava molhada Vai, Rick Nossa, como veio, cara Coitado dele Ainda bem que eu não vou morrer aqui, tá? De boa Eu não vou morrer, não Pode ficar tranquilo Morrer, não Não, seu fake Não Minha enderpeel bugou, velho Foi mal, hein É, bugou, né Foi mal Bugou, mano Eu juro Deu um bug maluco aqui Que eu te matei sem querer Nossa Cadê meu amigo? Nossa Nossa, onde será que ele está? Ó, aí tu chutou Aí tu chutou Aí tu chutou, mano Aí tu abusou Bonito Ó, sem abusar, hein, moleque Isso aqui não, isso aqui não Isso aqui é o Jogacera Sem abusar, moleque Pro player total Aham, aham, aham Tô vendo Aham, de verdade Tô aqui no minifish já Vamos lá Deixa eu pegar um Ah, você não fez isso Eu vi você caindo ali, mano Não, não é porque eu fiquei Eu achei que Eu achei que dava pra fazer aquele bagulho De colocar só um bloquinho e pular, tá ligado? Meu Deus Descobri que não dá pra fazer isso nesse mapa, galera Quem tá assistindo aí já foi avisado Lá vai, Rick PVP Fazendo a Jitterbreed aí Meu Deus O cara já tá sob pressão Pulou em cima do cara Rig PVP com essa vareça Quase foi jogado no Void Meu Deus Cenas épicas Combado Ó, tem um cara aí no minifish Rig PVP vai pra cima Calma Sai o rushando igual um louco O cara quer print Ele tem barbinha Ó essa barbinha que da hora Vou ter que cheirar, velho Tem uma barbinha, vou ter que cheirar Ele tem uma barbinha sinistra Nossa, tá com ovo no Rig Meu Deus O cara tá achando que tá numa granja Vai Vai, Rick Boa 10 de vida, Rickzão Você não tem maçã não? Não, não tenho não Enfim galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Lembrando que o Rig também tava gravando Vai sair Não sei se vai sair as mesmas partidas Se vai sair diferentes Mas tá lá no canal dele E o vídeo dele inclusive é de textura Pra vocês que sempre me pedem aí Pra trazer vídeo de textura Mano Não precisa Agora tem lá no Rig Rigzão Então É nóis, Rig Valeu Agora eu só admin aqui do servidor do Rig Vou te ajudar aqui a limpar A gente vai ter o sistema de faxina aqui Eu e o Rig limpando o hacker do servidor Entrem aí no Vulcan Use o código fake Porque você tem desconto E é isso aí É nóis, tamo junto E falow Falow